Me explica uma coisa, porque que o gato quando pega um rato fica com frescura? Por que que ele não come logo esse bicho? Por que que ele fica torturando o bicho? Peguei, peguei. Peguei, peguei. Rato feio, rapaz. Aí o rato com berne. Não, não vai comer isso não. Não vai não. Não vai comer não, bicho contaminado. Não vai comer não, bicho contaminado. Ah, que vagabundo. Quase jogou na minha cara. Rapaz, não te dou comida não, hein? Você não come ração não, hein? Você não come ração não, hein? Não vai comer não, bicho. Não vai comer, não vai comer. Você não come ração não, bicho não. Mano, bicho não. Há uma coisa, bicho não. Tô, mãe, bicho não. Você não come ração não. Não, bicho não. Semana passada ele comeu um rato Depois estava com o beijo Todo enframado Vou jogar fora Não vou sim Esse aqui está feio demais Está doente Está com um berne Não, não vai comer isso não